Olá estudantes da EJA 4, é um prazer tê-los aqui para o início do novo ano leitinho, com aulas que foram preparadas com todo carinho para vocês. Eu sou a professora Roseana Portela, a sua professora de língua portuguesa. A temática da nossa aula de hoje, Curadoria de Informações, mas não se espantem com o nome, é um nome estranho, mas a gente vai ver que é bem fácil, vamos lá. No início das nossas aulas sempre trago um pensamento para que a gente possa refletir. Hoje eu trouxe John Dewey, ele diz o seguinte, a educação é um processo social, é desenvolvimento, não é a preparação para a vida, é a própria vida, para você ver como a educação é próxima da gente. Então, o que temos para hoje? Então a gente vai ver os objetivos da aula. Deixa eu voltar um pouco. Analisar o fenômeno da disseminação de notícias falsas, reconhecer as principais características das notícias falsas, nas redes sociais e identificar as características linguístico-textuais das notícias falsas. Mas, o que é a notícia? Acompanhe aqui a definição na tela. Notícia é qualquer tipo de informação que apresenta um acontecimento novo e recente ou que divulga uma novidade sobre uma situação já existente. A origem da palavra notícia provém do latim, em que notícia significa notoriedade, conhecimento de alguém, noção. E isso está lá na página dos significados. Vamos refletir sobre essas questões que eu coloquei aqui na tela para vocês. Eu vou fazendo a pergunta e você vai respondendo aí no cabecinho de você, certo? Como vocês repassam as informações que chegam a todo momento? A todo momento a gente recebe um monte de informações. Como é que você lida com isso? O que você faz? Então, eu repasso as informações, só as duas, não todas. Eu repasso as outras. Vocês verificam se a informação é verdadeira antes de repassar para outras pessoas? Hoje, eu posso dizer que eu verifico as informações sim. Se no momento eu não puder verificar, eu também não repasso. Geralmente, a gente repassa essas informações hoje com mensagens instantâneas, né? Aquela do celular, do WhatsApp e outras redes sociais. Vocês refletem sobre a relevância de espalhar essas notícias? Então, vocês param para pensar se é importante mesmo que essa notícia seja repassada? Às vezes é uma notícia de algo ruim, às vezes traz fotos com algo que não é muito agradável de estar repassando. Então, tem que ver a relevância, a importância dessa informação. Nem tudo eu repasso, ou nem tudo eu repasso para todas as pessoas. Você já compartilhou alguma notícia e depois descobriu que era falsa? O que você fez? Isso aconteceu comigo uma vez só. Quando a pessoa que me mandou que era uma pessoa que eu confio, então eu digo, não, é verdadeira, porque eu confio essa pessoa, tem procedência a essa pessoa. E eu repassei. E logo em seguida, eu descobri que aquilo ali era uma notícia falsa. Era uma fake news. Então, de imediato, eu fui para quem eu repassei e pedi desculpas e disse que aquilo ali era uma notícia falsa. Então, tem que a gente analisar que, às vezes, nem sempre aquela pessoa que a gente confia e que a gente sabe que não iria falar mentiras, às vezes também está sendo enganado, achou que aquela notícia era verdadeira e repassou para outra. Então, vamos lá. O que são essas fake news? A expressão fake news está presente nas páginas dos jornais e na internet nos últimos anos. O termo vem do inglês, fake, que significa falsa ou falsa, e news, que significa notícia. Então, aí nesse quadro aí, a gente consegue ver nesse retângulo ali, ó, fake, que é falsa, mais news, que é notícia, a gente tem notícias falsas. Então, fake news significa notícias que não tem procedimento com a veracidade, com a verdade. Apesar de ter se destacado recentemente, a expressão é bem mais antiga e dada do final do século XIX. Fake news são informações falsas que viralizam entre a população como se fossem verdadeiras. Então, atualmente, elas estão principalmente relacionadas às redes sociais. Então, com a internet, a gente, infelizmente, a gente tem essa possibilidade de viralizar uma informação que não é verdadeira. Vamos ver o que tem aqui, assim, ó. A internet possibilita que as notícias se falhem em uma velocidade cada vez mais rápida. Entretanto, o espaço também é propício para que as notícias falsas também sejam facilmente divulgadas, né? Além disso, outro fator importante é que as pessoas, olha como é importante isso, tá? É que as pessoas perdoem o costume de verificar as fontes de um dado. Quando é algo aplicado, automaticamente, há centenas de compartilhamentos, sem nem ou menos checar de onde partiu aquela notícia. Então, veja o que diz esse estudo aqui. O estudo sobre o tema mostrou o papel das pessoas em fazer crescer a replicação de notícias falsas. Os cientistas estudaram um conjunto de cascata de rumores no Twitter. As notícias falsas se espalharam entre mil e cem mil pessoas, enquanto a verdade raramente chegou a mais de mil usuários. A difusão do fake news teve mais alcance, velocidade, profundidade e abrangência do que notícias verdadeiras. Veja alguns exemplos de fake news. E mais na frente, a gente vai entender por que essas notícias falsas, elas são repassadas com maior velocidade que as notícias verdadeiras. Em 2014, um caso de homicídio, iniciado por fake news, abalou o país. Uma mulher foi exportada por várias pessoas por ter sido confundida com alguém que, supostamente, praticava rituais de magia negra envolvendo crianças. Esse caso teve um sim trágico, pois a vítima acabou vindo à obra. Entretanto, após sua morte, ficou comprovado pela justiça que Sabiana não tinha nenhuma liberação ou vitais dessa obra. Isso daí a gente vê bastante. Não foi uma pena ver. As consequências da sua defesação podem ser graves. Por exemplo, o incentivo ao preconceito e à violência, suicídio, aumento de surto de doenças, prejuízos morais ou financeiros de pessoas e empresas. De acordo com o Reuters Instituto Digital Municipal, o Brasil está entre os três países que mais consome fake news, que são um tipo de crime para o qual a legislação, insalizmente, ainda não prevê nenhuma punição. Mas vocês sabem identificar uma fake news? Vamos ver. Alguns recursos expressivos que garantem, que geralmente compõem essas notícias falsas, essas fake news. Vamos ver. Em amarelo está a fake news. Um meteoro gigantesco pode atingir a Terra em 2570 e dizimar a humanidade. Então, qual é a característica disso? Muitas vezes essas notícias vêm por conteúdo alarmante. Então, vem por uma coisa que vai deixar a gente bem assustado. E acompanhada dessa notícia, ainda tem fotos, ou científicas, ou chocantes, que vai ajudar a gente a imaginar que aquilo ali realmente é verdade. Olha essa outra. Todas as pessoas devem ser vacinadas contra a febre amarela. As palavras que generalizam a informação têm grande possibilidade de serem falsas. Como, por exemplo, a presença de tudo, todos, ninguém, como a gente tem aí. Todas as pessoas. Então, tudo que é muito amplo, a gente deve desconfiar. Olha essa outra. Médico quebra o silêncio. A vacina contra a gripe é o que está causando um surto mortal. Então, a palavra mortal aí vem como um sensacionalismo, para chamar a nossa atenção. Então, segundo o First Draft, projeto da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, existem sete tipos de notícias falsas. Conteúdo manipulado, quando imagens ou notícias são alteradas para repassar a mensagem. Conteúdo fabricado, ou seja, o conteúdo é 5% falso. A sátira ou paródia, que não tem nenhum objetivo de enganar, mas aí as pessoas acham que a piada é verdade. E o conteúdo impostor, que atribui dados falsos a uma fonte conhecida. Conteúdo, contexto falso, ou seja, as imagens ou as falas foram retiradas no contexto do final. Conexão falsa, ou seja, fotos, títulos, legendas, que não estão de acordo com o conteúdo. E o conteúdo, em novo, quando dados reais são usados para revelar uma conclusão que não é verdadeira. Estão de olho nas dicas. Bem-vindo, bora lá. Verifique se o site é verdadeiro, se a notícia tem data, se é recente, se é assinada, por que isso é assinado. Então, pesquise sobre a pessoa que assinou essa matéria. Desconfie de notícias bombásticas. Não confie em links compartilhados nas redes sociais, que é o que acontece bastante. Você vai até o buscador da internet, direto, e procura pelo site oficial. Clica naquela área lá, pesquisar no site, e digita a manchete ou as palavras-chave. E vê também se saiu essa notícia em outro país. Estamos chegando ao final da nossa aula. A hora do nosso desafio. É algo para você realizar, pesquisar ou refletir para a aula seguida. Então, hoje, eu vou pedir para vocês fazerem uma pesquisa com colegas ou até parentes com essas três perguntas. Você costuma compartilhar conteúdos recebidos e checar antes? Você já compartilhou alguma notícia e depois descobriu que era fake news? O que você fez? Você sabe identificar uma fake news? Muito obrigada. Foi uma excelente aula. Até a próxima. Tchau, tchau.